Prossigo no meu voto. Os valores pagos aos aposentados pensionistas eram devidos. Os pagamentos seguiram até o período eleitoral. É de conhecimento comum que todo e qualquer ato da administração pública tem sua legalidade conspurcada de maneira irreversível quando há vício em sua finalidade. O caso dos autos mostra como só ia acontecer em casos de abuso de poder político que a finalidade de atos formalmente legais é impactar a eleição.